Vamos pelo milagre e vamos para o G4, esse é o nosso espírito para esse jogo de hoje aqui no Mineirão entre Fluminense e Atlético Mineiro, estou aqui perto inclusive do Mineirão Bem, tudo que você precisa saber sobre essa partida você vai encontrar aqui neste vídeo de pré-jogo Então enquanto rodar a vinheta você deixa o seu like aí embaixo, beleza? Então vamos embora rodar a vinheta Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou o Tricolor de coração Deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no Raiz Tricolor, isso dá uma moral grande aí pra gente E vamos embora falar de Fluminense e Atlético, jogo esse que acontece hoje, nesse domingo, 4 horas da tarde É o horário da Globo, a Globo vai transmitir esse jogo para o Brasil todo menos para 6 estados Eu vou falar quais estados não vão assistir Fluminense e Atlético Mineiro na Globo, ok? São Paulo, do Sul, o Paraná e Santa Catarina e do Nordeste, Bahia, Alagoas e Ceará São esses estados que a Globo não vai transmitir, vai transmitir Corinthians e Atlético Paranaense Mas a transmissão vai ficar no Premier para o Brasil inteiro e tem transmissão aqui no Raiz Tricolor também Direto lá do Mineirão Jogo de número 99 entre Fluminense e Atlético Mineiro, são 30 vitórias nossas, 29 empates e 39 vitórias dele Uma superioridade do Atlético Mas também tem uma diferença aí que a gente não vence a 7 jogos Desde 2018, naquele gol de Luciano, lá no Engenhão e etc Que a gente não vence o Atlético Mineiro E o jogo de hoje, quando eu falo vamos pelo milagre, né? E vamos pelo G4 Quando eu falo pelo G4, você fala Gabriel, você tá maluco de pensar em vitória hoje Quando eu falo pelo milagre, você fala Gabriel, você tem que acreditar no Fluminense Aqui, você vê o favoritismo do Atlético E eu vou falar mais de números depois Mas olha isso daqui O Atlético Mineiro Isso lá dá um x-bet, o link tá aqui no primeiro comentário Casa de Aposta e Patrocínio aqui O Fluminense tá pagando 8.4 Isso significa que a cada 10 reais que você botar na vitória do Fluminense E se o Fluminense vencer, você retorna 84 reais Eu normalmente costumo recomendar a chance dupla, né? Fluminense mais empate Mas dessa vez não tá valendo tanto não Aposta aqui no empate ou na vitória do Fluminense, meu amigo É a sua chance de levar uma bolada Obviamente, faça isso pra brincar Pra poder ter ali um dinheiro pra rodar e etc Não faça isso pra tentar ganhar dinheiro não Porque é isso aí, você tem que ser profissional Mas eu recomendo, vai lá embaixo Link tá aqui na descrição, faz seu cadastro E vamos brincar aí de apostar num x-bet Jogo, tá? Falando em favoritismo Mas antes vamos falar rapidinho Rapidamente de Marcão Porque foi algo que me soltou os olhos Marcão chegou a um turno agora comandando o Fluminense, né? Se você não lembra, ele assumiu o Fluminense nessa rodada aqui Ou seja, que todo mundo já tinha jogado até na rodada, né? O jogo do Fluminense foi na segunda-feira E era justamente contra o Atlético Mineiro Quando o Marcão assume Jogo em São Januário A gente empata por 1 a 1 e etc Mas antes do jogo, era esse aqui o cenário Primeira vez que o Marcão botou o pé como treinador em campo O Fluminense era 16º Com 17 pontos e 4 vitórias Ao final dessa rodada aí ele empata Mas continua em 16º, né? Que continua atrás do Bahia E bem, agora 20 jogos depois, né? Porque são 19, mas tinha o do Juventude que era atrasado Esse é o cenário Você olha o G6 daqui É o mesmo G6 que tá hoje E o Ceará que tá em 8º A diferença é o Fluminense em 7º O G6 permaneceu O Ceará permaneceu A gente já viu o Internacional O América Mineiro tava lá embaixo Também fez uma reação E o Fluminense agora tem 51 pontos E 14 vitórias A gente pode ter muitas críticas a Marcão Pela forma como ele joga Pelas mudanças que ele faz Pela escalação Por alguns erros Mas assim, é inegável de que mais uma vez Ele pega o Fluminense E entrega depois de um turno E agora Mas normalmente é também Ele ir por volta de um turno Acima do que ele pegou São 3 trabalhos consistentes na Série A Alguns treinadores aí Muito louvados Não tem 2 trabalhos consistentes Em Série A de parte de cima, né? Marcão tá indo pro seu 3º desempenho A gente precisa entender isso também Mas Bem A gente precisa falar de um negócio, né? Se a gente ganhar Vou até botar a tabela aí de novo Com o empate do Red Bull Se a gente ganhar A gente vai a 54 pontos E chega no G4 No G4 Obviamente O Corinthians joga com o Atlético Paranense No mesmo horário O Corinthians teria que perder Se ele empatar A gente teria que dar 4x0 no Galo Aqui, obviamente Isso não é o prognóstico Na verdade nem a vitória é Mas, enfim Só pra você ter noção Do momento que o Fluminense chegou Uma vitória O Fluminense abriu o placar Com 2 minutos Ele tá no G4 Do Brasileirão Algo impensável Mas a gente tem que ser franco também, né? Dentro de campo O favoritismo inteiro É do Atlético Mineiro Eu vou dar só alguns números Pra você ter noção Do tamanho Acho que você não tem noção Você tá pensando só que é o líder Contra a gente, etc Não, não Olha o tamanho O quão brutal é o favoritismo O Atlético Mineiro Jogou até agora 17 jogos em casa Venceu 15 A gente Jogou 17 fora Perdeu 9 Mais da metade Eles Eles estão vindo de 23 jogos Jogos de invencibilidade Dentro de casa São 14 vitórias seguidas Só tem uma derrota em casa No ano Que foi pro Fortaleza Lá em maio Na estreia do Brasileirão Num jogo meio maluco até A gente vem de 4 derrotas seguidas Fora de casa E a gente não faz um gol Efetivamente Teve o gol contra lá Que deu a vitória contra o Atlético Paranaense Mas um jogador nosso Não faz um gol fora de casa Desde o empate em 2x2 com o Cuiabá Lá em setembro Então assim Você pode ter Enfim Acreditar no que você quiser E etc Mas você De maneira nenhuma Mesmo o maior tricolor de todos O mais fanático O mais desligado Não pode afirmar Que eu estou sendo Pessimisto Ou alguma coisa Quando eu estou falando Que a gente está indo Para um milagre Para tentar fazer O que só um time fez em maio E nenhum time fez no segundo semestre E Há 23 jogos Ninguém consegue fazer no Mineirão Que é ganhar o Atlético O ponto Já vai ser bom Mas para isso A gente precisa falar agora De bola em campo E vamos embora Para o bola em campo A bola em campo Vamos botar a bola em campo Para a gente poder falar de escalação Marcão vai ter retornos E eu não sei se ele tem dúvidas Mas eu tenho dúvidas Do que ele está escolhendo Está aí a escalação provável Não saiu a escalação dessa vez Marcos Felipe no gol Samuel Xavier na lateral direita David Braz e Lucas Claro mantidos na zaga Nino segue fora E Marlon na lateral esquerda Lembrando David Braz e Marlon Estão com dois amarelos Se tomarem cartão amarelo Não jogam contra o Bahia Aí o meio de campo Com André Iago Felipe E Nonato é dúvida Vou explicar já já Caio Paulista Luiz Henrique Fred Bem Martinelli segue fora Ainda está com as dores na coxa Enfim não joga André e Nonato Estão de volta A disposição de Marcão André Estava suspenso contra o Inter E Nonato Tinha a questão do contrato Emprestado de lá Então por isso que estava fora E a gente ainda não sabe ainda Os relacionados Vai saber só Durante o dia de hoje Desse domingo Mas tudo indica Que Nonato Deve voltar como titular Como está na escalação Na escalação aqui Isso Mas se Danny Bolt Estiver na relação E eu tenho uma suspeita grande De que ele estará Na relação De Nos relacionados Isso significaria que Danny Bolt Vem como lateral direito Reserva E Calegari Entra como volante E aí Acredito eu Que Calegari Será mantido Como titular E Nonato Segura no banco Bem Eu Acreditaria que Marcão não mexeria Ia manter Nonato Mas Torço para que ele faça Essa mudança E coloque Casares Outra mudança Que pode ter também É no ataque Deixa eu botar Casares não Perdão Calegari É no ataque também Seria a mudança de Calegari Como eu citei E a outra Caipaulista Que vem muito mal Isso é nítido assim Ele vem até melhorando Um pouco Mas as atuações São ofensivamente muito ruins E está sendo mantido Pela marcação que faz Eu botei John Arias Ali como uma outra opção Mas acho que Essa chance de Marcão Mexer é quase nula Até porque Quem vem John Arias Quem está vindo De fora tem que jogar Melhor do que quem está Dentro John Arias entra E joga a mesma coisa Que Caipaulista Vai botar quem Gabriel Teixeira Está voltando agora Muito difícil Voltar de lesão E já ser titular Qual a outra opção Luca Vai botar um garoto De 18 anos Enfim Está indo com Caipaulista Por falta de opção Como no ano passado Ia de Luca Por falta de opção Infelizmente Ainda assim Eu talvez ainda Colocasse o John Arias Só mesmo Para tipo assim Deixa eu me irritar Com o John Arias Nesse jogo No jogo seguinte Eu volto a me irritar Com o Caipaulista Pelo menos Eu me iludo De alguma forma O Atlético O Atlético tem uma transição Muito forte O Atlético tem uma transição Pega a bola E sai muito rápido Em velocidade Apesar de ser um time É um time falso Pesado A gente vai falar Depois da escalação Mas o time que tem Diego Costa Hulk Parece um time Mais pesadão Mas não é São jogadores de explosão De muita rapidez Ou seja E que tem finalização Muito boa De dentro E de fora da área Tem um sistema O sistema defensivo Que enfrenta O Atlético Mineiro Tem que ser perfeito E o ataque Tem que ser muito bem coordenado Para poder aproveitar A chance que tiver Bem Para vocês terem noção Ninguém conseguiu fazer isso Dentro do Mineirão Até agora Desde o Fortaleza Lá em maio Então Para ver como que é difícil Fred deve ir para o jogo É fato que ele não aguenta Acima de 60 minutos Ele já começa a render Muito baixo Estamos no final De uma temporada Que já emendou Com a outra temporada E ele tem feito A diferença Muito mais Pela liderança E pela qualidade dele Em um ou dois passes Do que Pela movimentação E tal Do que necessariamente Fazendo gol Com a bola rolando Ele participou Dos últimos três gols Que ele estava em campo Assistência para Iago No jogo contra o Palmeiras Depois ele fez os dois gols De pênalti Mas Contra o América Mineiro E contra o Último gol Contra o Internacional Contra o Inter Ele até participa Da jogada Que gera o pênalti Enfim Esse jogo Eu iria de Fred Talvez para um outro Tipo de jogo Eu colocasse a defesa Mais exposta O Atlético não joga Com defesa tão exposta Assim Aí talvez Eu colocasse Um atacante mais rápido O John Kennedy A gente ainda não tem certeza Se joga ou não Se viaja pelo menos Mais uma chance Para cair Paulista Como citei E tal Enfim Isso aqui já falei Do Fluminense já Então vamos Para falar do Atlético Mineiro Rapidinho A escalação do Atlético Mineiro Provável Everson no gol Na lateral direita Mariano Ou Guga Nathan Silva E Junior Alonso Na zaga Guilherme Arana Na lateral esquerda O meio de campo Com Alan Jair E Zaratio E o ataque Com Hulk Diego Costa Ou Vargas Keno Ou Nátio Fernandes O Atlético Mineiro Vem sendo Vocês entenderem H Quase todos os ingressos Vendidos Ficou só um setor Que é muito Um prêmio Acho que até perto Das cabines de imprensa Inclusive Que ainda Acho que não foi vendido Até pelo menos no momento Que eu estou gravando aqui Vamos ter casa cheia Não vai ter torcida visitante Prefeito de BH Que curiosamente É um ex-presidente Do Atlético Mineiro Editou um decreto Que proíbe A presença de visitante Torcida visitante Aqui em BH Vai ter Enfim Público total Lá no Mineirão Mas visitante Não pode Enfim Se o Atlético ganhar Chega 74 pontos No Brasileirão E aí ele pode ser campeão Na terça-feira Se o Flamengo não vencer O Ceará Na terça-feira No Maracanã Ou mesmo que o Flamengo Vença o Ceará Na terça-feira Ele pega o Bahia Na quinta E é só vencer o Bahia Que ele é campeão brasileiro Então Eles querem ter a festa Do título Dentro de casa Com uma vitória Quanto o Fluminense Eles ficam praticamente Já está totalmente No título Eu já passei aqui na rua Já vi bandeira Sendo vendida De bicampeão brasileiro E etc Enfim Vão vir com tudo Não tem jogo fácil Não Arbitragem da partida Será feita Pelo senhor Marielson Alves Da Silva Árbitro Da Bahia Já habitou Inclusive um Fluminense E Atlético Mineiro Lá em 2015 Habitou alguns jogos Fluminense Nesse Brasileirão Duas derrotas Fora de casa Por 1x0 Inclusive uma delas Aqui em Minas Para o América Mineiro E a outra Para o Corinthians Também por 1x0 Lá Na Neoquímica Arena Um árbitro Que eu confesso Tem poucas memórias A única memória Que ficou mais marcada Dele para mim Foi o erro Que ele teve A favor do Fluminense Contra o Fortaleza Porque era um lance Que para mim Era amarelo E ele expulsou O jogador do Fortaleza Tirando isso Não tenho Muito o que falar Do Marielson Assim não Mas enfim Habitou alguns jogos Já nesse Brasileirão Vem apetando bastante Espero que tenha evoluído Não era um árbitro bom Antigamente não Espero que tenha evoluído Claramente Como eu falei Transmissão aqui No Raiz Tricolor A partir ali De 15 para as 3 A gente já está online Aqui no Raiz Tricolor Fazendo pré-jogo Depois vamos de transmissão Hoje com internet Top Espero o Mineirão Disponibiliza lá A entradinha do cabo Eu trouxe até o cabo Aqui para colocar Diferente do Maracanã Que você tem que pagar Para ter internet Isso é mal maluquice É um preço Uma facada Quase meio salário mínimo Para ter internet O Mineirão Dá a internet de graça Vamos esperar Que esteja tudo bem Hoje lá Então Repetindo A partir de 15 para as 3 A gente começa a transmissão aqui Pré-jogo 4 horas Transmitida a partida E logo depois Tem a análise Pocket Beleza? A live aqui Conversando com vocês Até a próxima E vamos pelo milagre E vamos pelo G4 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 Obrigado.